Olha, e na próxima segunda e terça-feira o Teatro Nisse Avanza em Linhares vai sediar um workshop solidário. Quem quiser participar do evento pode levar ou deve levar um quilo de alimento não perecível. O repórter Will Souza conversou com o organizador e palestrante do evento. É isso mesmo, Claudio. Na segunda e terça-feira nós teremos esse evento que vem unir conhecimento com solidariedade. Eu vou conversar aqui com o professor Paulo, que tem instituto, que dá aulas para líderes, forma líderes. E ele já teve contatos com instituições, não é verdade? Exatamente. Como nós já vimos dando treinamentos de liderança, de alta performance, comportamento organizacional, inteligência emocional, e nós deparamos com algumas situações dentro da sala de aula que me levou, me reportou a conhecer mais sobre os alunos. E eu encontrei gestores de instituições de caridade, de instituições não governamental, que vem fazendo um ato para a sociedade. E um deles foi o Lar da Fraternidade, que muito me pressionou. Então eu sugeri, por que não fazer um ato de solidariedade a esta instituição? Foi quando nós criamos o workshop Potencializando Vidas, onde nós vamos trazer, além de conhecimento, conhecimento sobre comportamento, autoconhecimento sobre a autoanálise, do autoconhecimento, para transformar a pessoa a transformar outras vidas, capacitar outras vidas, fazer uma condição de levar conhecimento de comportamento àquelas pessoas que precisam mudança. E para se inscrever, como é que é? Tem algum site, algum link, rede social? Não, o site que nós temos é liderap.com.br, é para escrever os nossos cursos. Porém, esse workshop é um workshop livre. Todos podem entrar, fazer a sua doação. Nós vamos ter o cadastro de cada um. Vai acontecer onde? Vai acontecer exatamente no início avanza, na Praça 22 de Agosto. Um auditório muito importante para a sociedade de Linhares e todos conhecem. Enquanto com você, a partir das 19h, teremos o workshop das 19h às 22h, onde teremos muitas informações, vídeos, promoções, valores importantes que vocês vão estar encontrando dentro desse workshop. É isso mesmo, um workshop importante, para você, além de doar, ganhar conhecimento. Estão todos convidados. Eu volto com você, Claudio. Obrigado, Will, pela participação. Parabéns ao professor palestrante Sérgio, pela iniciativa.